Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como criar uma rota e como associar uma rota no ramal. Na tela de configuração da Central CIP, acesse a opção de rotas. Clique em adicionar rota. No campo nome, digite o nome da identificação da rota. No campo acesso, coloque o dígito de acesso à rota. Se marcar a categoria livre, todos os ramais com acesso à rota irão conseguir completar a chamada, já que a rota não vai verificar se o ramal tem categoria de ligação ou não. Se marcar o campo sem bilhetagem, a Central não vai gerar bilhetes de ligações que usam essa rota. Em tipo de ocupação, selecione a ocupação dos juntores que esta rota vai utilizar, caso tenha mais de um juntor associado. O tipo hierárquico irá respeitar a ordem dos juntores, sempre usando o primeiro juntor, e usando o segundo juntor apenas quando o primeiro estiver ocupado. Já o tipo distribuidor irá revisar a distribuição de chamada entre os juntores. Em opções da rota, selecione os juntores que vão ser utilizados por esta rota. Aplique para salvar as configurações. No menu, acesse a opção Ramais e clique em editar no ramal que quer associar a rota. Dentro da configuração do ramal, mais abaixo, no campo Rotas, irá aparecer a lista de rotas criadas na Central. Selecione as rotas que quer que o ramal utilize. E no final da tela, clique em Aplicar para salvar as configurações. Pronto! A rota está criada e associada ao ramal. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como criar uma rota e como associar a rota no ramal. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo!